Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Confira as principais cotações da semana do agronegócio. Arroz para parbolizado abre a semana cotado em R$ 40,00 o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco abre a semana em R$ 41,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo à vista está em R$ 4,60 e a vaca gorda em R$ 4,20 o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócio. Fique ligado na nossa programação e toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho